Já que começou agora, vamos ter que terminar O meu corpo acendeu e do céu não quer mais desbrudar Não quis acreditar, agora está rendido E aí, eu te avisei que muito tempo é perigoso Tem toque, perca e tem beijo gostoso E mesmo assim, pagou pra ver Agora vai sentir o meu poder Já que começou agora, vamos ter que terminar O meu corpo acendeu e do céu não quer mais desbrudar Não quis acreditar, agora está rendido E aí, eu te avisei que muito tempo é perigoso Tem toque, perca e tem beijo gostoso E mesmo assim, pagou pra ver Agora vai sentir o meu poder Vamos até o final, vai ser bom acreditar em mim Não tivemos culpa se estamos assim Foi coisa de pele, desejo e muito mais Vamos até o final, vai ser bom e eu já posso crer Que mesmo antes de acontecer Tenho uma certeza de não te arrepender Vamos até o final, vai ser bom acreditar em mim Não tivemos culpa se estamos assim Foi coisa de pele, desejo e muito mais Vamos até o final, vai ser bom e eu já posso crer E mesmo antes de acontecer Tenho uma certeza de não te arrepender Já que começou agora, vamos ter que terminar O meu corpo acendeu e do céu não quer mais desbrudar Não quis acreditar Agora está rendida e eu te avisei que muito tempo é perigoso Tem toque, perca e tem beijo gostoso E mesmo assim, pagou pra ver Agora vai sentir o meu poder Vamos até o final, vai ser bom acreditar em mim Não tivemos culpa se estamos assim Foi coisa de pele, desejo e muito mais Vamos até o final, vai ser bom e eu já posso crer Que mesmo antes de acontecer Tenho uma certeza de não te arrepender Não tivemos culpa se estamos assim Não tivemos culpa se estamos assim Foi coisa de pele, desejo e muito mais Vamos até o final, vai ser bom e eu já posso crer E mesmo antes de acontecer Tenho uma certeza de não te arrepender Te avisei, já que começou agora, vamos ter que terminar